Já pensou uma carabina cartucheira? Como assim que é cartucheira? Uma carabina que tu pega um cartucho e dentro desse cartucho é cheio de chumbinho Aí tu bota o cartucho nela e tá, espalha, chupa, tudo que é lado, sem pólvora, tá bom gente? Existe isso, eu achei, eu vi o vídeo hoje e eu fiquei doido, você quer saber que carabina é essa? Fica de olho no vídeo, bora! E rapaziada e moçada, o canal não é inscrito, o canal já sinta o dedão no like Cara, eu tô emocionado, eu sou aquele cara que adoro novidade e mais, quando é dentro desse mundo do tiro de pressão eu fico mais louco ainda Isso não é novidade, eu fico triste que isso não chegou no Brasil Chegou, mas não fez sucesso, tem calma Vou mostrar pra vocês agora uns trechos dos vídeos, qual é a carabina e como funciona todo o mecanismo Bora lá, Gamu Vibe Express Cara, esse vídeo e os outros que eu vou mostrar, o canal de onde eu peguei tá na descrição Vai lá e assiste o vídeo completo, tá bom? E se inscreve no canal dos caras Gamu Vibe Express, linda, preste atenção, ó Basculou aí Olha, essa aí já é achada, mas bem parecida Tá vendo essa pecinha? Essa peça de... Cara, olha esse cartucho, velho do céu Aí ele vai tirar, ó, numa barra de sabão Uma distância de 10 metros Cara, atravessa o sabão, ó As esferas E olha isso, atravessou uma barra de sabão, cara Você vai dizer, ah Tiago, mas é fraco Gente, nós estamos falando de esferas bem menores, ó Tá vendo? Ó, atravessou Aí ele coloca essa pecinha que é pra poder usar chumbinho normal, entendeu? No calibre 5,5 Eita, mas isso é show demais Agora aí, ó, a distância de 10 metros Ele mostra na questão da distância Olha a questão do agrupamento Olha a dissipação Rapaz, isso é loucura demais Aí você vai dizer, Tiaguinho, esses cartuchos Ele vai mostrar a mim aqui no cartucho Ó, olha a caixinha aí, ó, da Gamu Tá vendo as esferinhas? Rapaz, será que tem como... É... Eu encher isso de novo? Tem O outro vídeo, vou deixar na descrição, ó Ele fez todas as ferramentas Ele tá enchendo Ele bota a esfera Bota um pedacinho de EVA Né, com toda delicadeza Você pode botar até esferas maiores Você vai com um pedacinho de chave, ó Chave A, ela impressiona Pronto, meu amigo O cartucho tá feio E o mais incrível é que tu consegue recarregar Cara, tu consegue recarregar aquelas coisinhas Dá um trabalhozinho, né? É uma coisa, assim, muito milindrosa E eu acredito que foi por isso que não deu certo Porque cada caixa daquela contendo 25 cartuchos Que a intenção não era ser recarregados, entendeu? Eles não eram pra ser recarregados, era pra ser tiro único Mas, ficou muito caro, né? E principalmente pro Brasil Não, não fez sucesso de nada Elas vêm, você viu no vídeo Elas vêm com adaptação Que você tira Pra poder atirar chumbinho nela também Tiago, e por que fizeram essas bichas? Como eu falei Elas foram feitas pra extermínio de ratos, né? Onde você bota E você não se engane Vocês viram a penetração dela no sabão? Então, as esferas atravessaram tudo Em média 20 esferas ali, como eu falei Dentro do cartucho Gente, é forte, cara Uma barra de sabão a 10 metros E outra coisa Ela não é pra precisão É questão de lógica Quando você usa o cartucho Quando você bota o cartucho O objetivo dela é isso aqui Então, pra controle de pragas Como ratos Onde o cara não queria dar apenas um disparo Era perfeito Eu sei que vocês estão vendo E rapaz Rapaz, esse negócio Ia ser interessante Com o tempo que eu era menino Gente, o tempo que eu era menino Chegava assim nos pés de mamona seco, né? Não, os pés de mamona não É o meu nome O pai sempre fala o nome do pau, cara Folha seca O pai, que é folha seca Que o pai chama Ele fica sequinho Fica rabuiado de rolinha Tem umas 50 rolinha Pronto, a bomba de banda Tu já pensou? O cara Gente, não pode É proibido, tá bom? A casa é ilegal Só tô dizendo Que puxa na cabeça A primeira coisa que vem, né, cara? Então, pra controle de praga É simplesmente perfeito, né? No caso dos ratos, né? E pra lá Pra outras regiões do Que não é no Brasil Nos Estados Unidos Onde é permitido o abate de pomba, né? E porque pomba dá prejuízo Pomba é um rato que boa, cara Tu já pensou? Tá lá buiado O cara, pum, né? Só chupa pra tudo que é lado Eles... Cara, eu queria testar uma delas Pra me saber o campo de visão O campo de destruição Quer dizer Pelo vídeo que você viu É isso aqui Mais ou menos Elas ficam aqui Dependendo da distância Claro, quanto mais longe Eles vão espalhar mais Mas perde um pouco de força Então, ali pra 15 metros É... O manual, né? Da Gamo Da Shadow, né? Porque tem a... A... Vortex Vortex Elas tem express na frente Esse express significa isso, né? Que ela tem essa função Porque as outras Se não tivesse nome express Ela tem a carabina normal Onde o cano dela é normal Bota chumbinho de boa Cara, incrível Simplesmente incrível Fiquei louco Eu vou pegar uns chumbinhos, cara Eu tô procurando uns chumbinhos agora No Brasil não tem Já tem contato com os locais que tem Depois eu vou explicar tudo pra vocês no vídeo Como é que eu fiz Mas só depois que dá certo Eu posso estar dando tiro Eu posso estar jogando dinheiro Fazendo aviãozinho De ele jogando no mato Posso Mas vale a pena pra trazer conteúdo pra vocês Porque assim O Brasil a gente ainda é muito limitado Em questão de chumbos, né? A gente tá entrando muito chumbo bacana Muito chumbo legal, né? Os coloridinho Tem uns caras dentro do Brasil Cara, se você produz chumbinhos legais Entre em contato comigo O que os caras estão fazendo agora O parceirão Igor mandou pra mim Chumbinho lindo, cara Fantástico Eu digo, cara Faz isso Que é fantástico A gente quer Chumbinho bonito, cara A gente não quer chumbinho só Normal, não Às vezes a gente tá com a carabina aqui O cara abre aquela latinha normal O cara fica É a carabinha de pressão Mas quando tu abre assim Tu tira um chumbinho vermelho, azul Pretão, compridão O cara diz assim Bicho E esse cartucho aí Que é Essa carabina de cartucho Tu já pensou a onda O cara chega lá e Bota o cartucho Pau Sai pipoca no chumbinho Pra tudo que é lado Gente, com segurança, tá bom? Essa daí Requer mais segurança ainda, né? Porque o chumbinho vai assim Então sempre pratica o tiro esportivo Teve um cara que se zangou E disse Negócio de tiro esportivo Eu sou carabineiro Animale O tiro esportivo Não pega só arma de fogo Ele pega também carabina de pressão Pare de achar que você É uma criança Que usa carabina de pressão Você é um adulto Que pratica o tiro esportivo, né? Você tem uma carabina Você tem um lugar de segurança Pra você praticar Você vai levar seus chumbos Seus alvos Que hoje tem uma infinidade de alvos Que você pode brincar Você é um atirador esportivo, né? Isso é seu esporte Vamos tornar isso um esporte, gente Quando a pessoa perguntar Ah, tu gosta de carabininha de pressão Você vai dizer Opa Carabina não, cara Eu não sou carabineiro Eu sou atirador esportista De carabina de pressão Tanto que é mais chique Vai pra mulher agora, mulher Sou carabineiro Mas não, né? Eu sou atirador esportivo De carabina de pressão Vamos tornar isso um esporte E tornar aí Pra as pessoas Verem que isso é sério Porque tem cara Que tem vergonha Ah, eu queria pegar Uma carabina minha Assim, mas Eu tenho vergonha Eu vou pegar uma case No formato de violão Pro pessoal no meio da rua Achar que eu tô com violão No meio da carabina Eu digo Por que, cara? Vergonha Tu paga teus impostos Tu paga tuas contas Tu faz tudo dentro da lei Então Tu tá fazendo isso Porque tu gosta Ou tu tá fazendo isso Pra mostrar pra alguém Porque eu gosto Então se tu gosta Mostra, homem Pratique com segurança Pra você e pros outros Se proteja E fale pra todo mundo Poste foto nas redes sociais Sempre com segurança Gente, evita postar foto De carabina com bebida As duas coisas nunca combinam Então não façam isso, tá bom? E sempre pratique Em locais seguros No quintal de casa, não Cuidado com pessoas Cuidado com crianças Cuidado com animais E maior de 18 anos Beleza? Já dei uma procurada Nessa carabina Não achei Infelizmente Mas Eu vou ficar cutucando Falei, vou mandar Mensagem pessoal Da Pavei, né? Vê se ele não tem Nenhuma perdida lá Ela disse que ia dar uma procurada Se tivesse ia mandar pra mim Eu digo Rapaz Tu rapessou eu Com a carabina Cartucheira Aí ia ser massa demais Gente Quem gostou do vídeo Já sempre dando um like Beijão na bunda Até o próximo É nóis Tchau